De volta com o CBN Sports Campinas, primeira edição, mandando abraço ao Anselmo que está nos acompanhando, também ao Ricardo, a Sueli e todos vocês aqui também sintonizados no nosso FM. Ponte Preta se reapresentou ontem à tarde e finaliza agora pela manhã a preparação para o jogo de amanhã, inclusive contra o Londrina às sete horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. As equipes de Campinas jogaram no final de semana e agora, nesse início, já voltam a campo. Esse jogo de amanhã contra o Londrina é essencial para a Macaca se afastar do Z4, já que o Londrina também tem os mesmos 13 pontos da ponte e também a Macaca não quer deixar que os adversários que estão na parte de baixo da tabela abram mais pontos de diferença. Entre eles, essa vantagem aumente porque aí fica mais difícil ainda para a Macaca. A ponte vem de uma derrota no final de semana, no domingo, por 2x0 contra o Botafogo, jogo fora de casa no Rio de Janeiro e o zagueiro Fábio Sanches, ele espera que a derrota não quebre a confiança do time da ponte. Acho que a confiança não, era um jogo difícil lá, onde o Botafogo vinha de uma sequência muito boa, um time bem montado, um time bem treinado. Então, futebol tem disso, a gente foi jogar fora e sabia que ia ser difícil. Infelizmente, acho que perdemos mais por erros nossos do que mérito deles. A gente, infelizmente, teve alguns erros no jogo, coisas que acontecem, mas isso não abala. A gente tem dois jogos agora em casa que são os confrontos diretos que a gente tem que fazer o nosso papel e o nosso dever de casa. Este, então, o Fábio Sanches, zagueiro da ponte. E para o jogo de amanhã, outro zagueiro, o Clay Hilton, retorna após suspensão e segue como dúvida o atacante Rodrigão, devido a uma lombalgia e ele que não atuou na última partida devido a esse problema físico. E amanhã, lembrando também, aniversário da Ponte Preta, 121 anos de fundação. Então, quem sabe também esse clima bom de aniversário do clube traga, então, uma ajudinha para a equipe da ponte no jogo de amanhã. E depois do Londrina, a equipe já enfrenta também Campinas, como disse aí o Fábio Sanches, dois jogos em casa. Vai enfrentar o Confiança no final de semana, uma outra equipe que está também com a pontuação da zona de rebaixamento. Então, a briga direta ali embaixo para fugir do Z4. João, essa sequência, esses dois próximos jogos para a ponte, são essenciais para o clube? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que vai decidir, inclusive, o futuro do Gilson Kleiner. O Gilson sabe disso, todos sabem disso. Eles jogam ali praticamente todo o planejamento para o segundo turno. Se a ponte vencer, os dois, coisa que não é fácil. Não é fácil. Esse negócio de dois jogos fora, o time nunca perde os dois jogos fora. É difícil. Ele sempre pega um pontinho. A ponte pegou um pontinho lá contra o CRB. E foi muito macia, né? Para não falar outra coisa contra o Botafogo. Foi muito... Agora, quando também joga em casa por duas vezes, também não é fácil você somar os dois nessa série B. Não é fácil você somar duas vitórias, né? Ainda mais a ponte que está nessa situação de instabilidade, uma série de problemas que estão ocorrendo. De forma que são jogos assim mesmo. Você disse bem, jogos decisivos, depende do futuro aí do Gilson. Se a ponte não ganhar, o Gilson sai. Acho até que se a ponte perder amanhã, o Gilson cai fora. Ele não fica nem para a próxima partida. Aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não sabemos se tem aí um plano verde. Aliás, cá entre nós, viu? Pelo que nós estamos presenciando na ponte preta, nesse campeonato, não tem plano de nada. A verdade é essa. Acho que não tem plano de nada. Mas ela está aí no campeonato, né? Ela vai ter que dar uma satisfação ao seu torcedor. E outra coisa, né? Amanhã é aniversário. O ponte preto, amanhã é aniversário, é jogadorzada. Vamos lá. A torcida está naquela expectativa. O torcedor está muito angustiado, muito chateado. Mas está festejando. Quem sabendo que hoje à noite lá vão fazer uma vigília, né? Para comemorar os 121 anos da ponte na meia-noite. Então, o torcedor da ponte, ele é assim. Ele é apaixonado. Que é esse presente, né, João, amanhã? É. Exatamente, Thaís. Eu acho que é um dever do jogador, pelo menos, suar a camisa. Mas fácil não vai ser, Thaís. Não vai ser fácil. A gente não pode ficar muito otimista, não. Não por nada, né? Eles mesmos, os jogadores mesmos, é que não nos dão essa perspectiva. A ponte é uma partida, olha, pra lá de baguidar, né, contra o Botafogo, né? Uma partida, dá uma partida muito sofrida. Ela foi muito negligente, vamos dizer assim. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos específicos do futebol. De forma que, esse momento delicadíssimo, e é isso mesmo, né? São duas partidas que definem alguma coisa para o segundo turno. Ou com o Gilson Kleiner, ou sem o Gilson Kleiner. Vamos aguardar, então, amanhã também mais detalhes sobre essa equipe da ponte pra enfrentar o Londrina amanhã à noite. Intervalo e já voltamos com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. Intervalo e já voltamos com o CBN Esportes Campinas.